Oi meus amores sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim trazendo para vocês o passo a passo desse lindo bordado utilizando fita de cetim tá? Então antes de começar o vídeo já deixem o seu like aí para mim. Para estar fazendo o barradinho de hoje eu vou estar utilizando gente essa flor que eu fiz em um vídeo anterior tá? Então se vocês não viram o passo a passo dessa flor eu vou estar deixando o link aqui nos cards tá? E no box de informações e também vou estar deixando linkado aqui nos comentários para depois vocês irem lá conferir o passo a passo dessa linda flor. Eu vou estar precisando também de tecido oxford. Eu já marquei aqui o centro do meu tecido tá? Não precisa ser necessariamente tecido oxford não tá? Pode ser qualquer tecido. Eu vou estar utilizando o oxford cor. Marquei o meio do tecido e vou posicionar a minha flor em cima. Vou vir com agulha e linha. Já dei um nozinho aqui na ponta da linha. Vou segurar a flor e vou dar vários pontinhos passando por dentro da pérola. Vou dar uns cinco pontinhos tá? Aprendendo bem essa pérola aqui no meio. Depois que eu costurei a pérola aqui no meio ó com assim e eu arrematei com dois nozinhos e vim costurando as pétalas ó. Dei um pontinho numa pétala e aqui na segunda eu deixo bem certinha apoiadinha a pétala ó. Vou segurar venho aqui atrás ó e só vou vou sentindo com o dedo e pego só a parte superficial da pétala aqui atrás tá? Que é para não mostrar o ponto do lado de dentro. Como a linha é vermelha se eu passar vai ficar mostrando aqui na parte amarela. Então segura a pétala ó e pego somente a parte superficial. Pego o tecido e a pontinha da fita do lado de dentro. E dou um nozinho ó. Vai ficar preso ó e não vai ficar mostrando. Eu só pego a fita vermelha. ó se eu puxar aqui ó. Tá vendo que tá mostrando ó. Assim não vai ficar mostrando. Então eu vou fazer isso com todas elas. Pronto meus amores ó. Costurei a flor. Ela ficou bem presinha ó. Dei um pontinho em cada pétala. pétala. Não ficou mostrando aqui ó. Na parte de dentro. Mas ficou bem preso ó. Todas elas. Agora eu vou tá fazendo um risco desenhando pra tá bordando. Então eu vou vim com lápis comum mesmo tá? Vou marcar mais ou menos o meio da flor aqui ó. Tem dez pétalas. Vou deixar três, quatro, cinco pra cá. E cinco pra cá. Então eu vou marcar aqui ó. Vem aqui. E vou tá fazendo assim ó. Um risco pra cá. E outro pra lá. Pro lado de cá também. Não precisa ser bem certinho não tá? Ó. Essa pata aqui ficou mais alta que essa. Quando eu vim bordando. Vai cobrindo tá? Então vou fazer um risco pra cá pra cima ó. Um mais pra cá. Aí desse lado aqui eu vou fazer a mesma coisa ó. Um bem alto. Um pro lado. E um pro outro. E aqui eu vou fazer uma folhinha. Ó. Dos folhinhos lá de cá. Aí eu faço a mesma coisa desse outro. Pronto. Agora é só bordar. Eu vou tá utilizando nessa linha aqui tá ó. Pra tá bordando. Já coloquei aqui na agulha. E dei um nozinho na ponta. Vou começar primeiramente com esses riscos maiores. São esses quatro aqui. Eu vou tá fazendo nele o ponto pena. Então eu vou vir por trás do tecido. Vou sempre apoiando a linha em cima do risco. Ó. Um pouco abaixo. Sempre saindo dentro de uma rolinha ó. Fiz um ponto. Vou fazer mais outro desse lado. Ó. Agora eu vou intercalando. Vou pra esse outro lado. Bem fácil de tá fazendo. Sempre intercalando. Um lado. E outro. Quando chegar no finalzinho aqui gente. Eu vou tá lá atrás. Aqui no final. Eu vou tá arrematando com dois nozinhos tá. Então é só. E seguir nesse passo a passo. Pra encher todos os pontos pena ó. Como é que ficou. A parte de trás. Eu arrematei aqui ó. Com dois nozinhos. Cada. Agora eu vou vir preenchendo as folhas. Eu vou tá utilizando a mesma linha ainda. Deu nozinho na linha. E vou vir aqui por trás ó. Do tecido. Bem na pontinha da folha. Vou deixando a linha aqui ó. Vou pegar na marcação que eu fiz aqui ó. Do meio da folha. E eu vou sair na lateral lá em cima. Saí aqui em cima. Vou pegar aqui no meio. Bem juntinho do ponto ó. E vou sair do outro lado. Agora eu pego no meio. E vou intercalando. Um lado. E outro. Pra ir preenchendo as duas. Ao mesmo tempo. E ir descendo. Quem quiser pode tá preenchendo a lateral de um lado. E em seguida faz o outro. Mas assim. Já desce junto. Eu pego no meio. E saio do outro lado. E sempre intercalando. Ó. Um lado. E outro. Sempre saindo ó. Em cima. Da marcação de lápis tá. Um ponto também bem fácil de se fazer. E rápido de se aprender também. Quando eu chegar aqui no finalzinho. Eu vou tá arrematando lá atrás. Com dois nozinhos também. Finalizadas todas as folhas ó. Parte de trás. Como é que fica. Eu arrematei com dois nozinhos aqui. Agora. Eu vou vir pra esses riscos aqui. Tanto em cima como um de baixo. Eu vou tá utilizando a mesma linha ainda. Só que nesses riscos. Eu vou tá. Utilizando o ponto corrente. Então. Vou vir por trás ó. Vou pegar bem no cantinho. E vou saindo ó. Dentro de uma argolinha. Pego dentro da argolinha novamente. Deixo uma distância entre os pontos. E vou fazendo ó. Outra argolinha. E assim vai formando. Ponto corrente. Pego dentro da argolinha. E saio dentro de outra. Pego dentro da argolinha ó. E saio. Dentro de outra. E vai formando ó. O ponto corrente. Então a partir de trás. Como é que fica. Chegando no final. Também vou arrematar com. Dois nozinhos. Finalizando o ponto corrente. Eu vou vir com o lápis comum. Vou fazer um pontinho aqui em cima. E quatro pontos. Nas laterais. Do ponto corrente. Vai ficar com cinco pontinhos assim. Agora. Eu vou tá vindo com agulha. E fita de setinho número zero. Vou tá utilizando o vermelho aqui. Já dei um nozinho na ponta da fita. Onde selei. Pra não desfiar. Venho por trás do tecido. Saio aqui na frente. E eu vou fazer. Dar uma laçada na agulha. E volto no tecido. Vai formar um nozinho. Venho no outro ponto que eu fiz, ó. Puxo a fita. Dou uma laçada na agulha. E volto no tecido. Formou outro nozinho. Venho do lado de cá. Dou uma laçada na agulha. E volto no tecido. Formou outro nozinho. Então, nesses outros riscos. Eu vou tá fazendo ponto corrente. E fazendo o mesmo processo com os nozinhos. Ó, meus amores. O resultado foi esse, ó. Do bordado. Ó, como é que ficou. Eu intercalei utilizando as duas cores que eu usei na flor. Usei aqui em cima também. Ó, dos dois lados. Eu finalizei arrematando. Com um nó. E selei, tá? Pra não desfiar. Espero muito vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Se gostou, não esquece de tá deixando o like, tá? De se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. E de compartilhar o vídeo com seus amigos, tá? É isso. E até o próximo passo a passo aqui no canal. Tchau. Tchau.